Prestação de serviço do BG, o Nath, Jéssica Cruz, inscrições abertas para o curso que nós gostamos tanto, né? Comidas regionais, oferecido pelo programa Qualifica Sergipe. É, Jéssica, eu sou um bom prato, eu gosto de comida regional, eu sou apaixonado pela gastronomia regional. Seja bem-vinda, como é bom revela, querida. Tudo azul por aí? Boa tarde. Tudo azul por aqui, viu, Sérgio? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Pois é, esses cursos, eles são fundamentais até para reforçar a nossa ser de upanidade. É por isso que a gente já conversa aqui com a Elayna Araújo, ela que é diretora de Economia Solidária aqui do Nath, porque são quatro turmas, cada turma, com 20 vagas para esse curso. É isso mesmo, o curso de comidas regionais, né? Vai acontecer, irão acontecer quatro turmas, do período de 4, de 14 a 18 da próxima semana. Entendeu? No turma da tarde, que começa às 13 horas, vai até às 17, e no turma da noite, das 18 às 22 horas. A proposta é realmente aumentar o repertório dessas pessoas que já trabalham, já lidam com alimento? Exatamente. Quem já lida, vai aperfeiçoar, né? É um curso que nós estamos tendo uma participação, uma parceria com o SENAC, um instituto reconhecido nacional, já são diversos cursos que a CETEM promove para as pessoas, e a Semana da Sérgio de Upanidade, nada melhor do que começarmos aí com essa grande parceria de estar na qualificação de comidas regionais. Quando a gente fala de comidas regionais, isso acaba contribuindo também para o turismo, geração de empresas? Sim, sim. A gente sabe que hoje o estado de Sergipe é um dos pioneiros aí, né, da nossa federação, onde está tendo uma atração muito grande de turistas, vários empreendimentos, nós estamos tendo um evento lá na Vila da Criança, na Orla. Próxima semana começa a Semana da Sérgio de Upanidade, na Praça Fausto Cardoso. Então, assim, são eventos realmente que encantam, né, tanto os nordestinos, os sergipanos, mas de todo o Brasil e também de fora, né? É o que tem de melhor da nossa cultura, a cultura da sergipanidade, a cultura nordestina. Quem faz o curso sai com o certificado? Sai sim, ele é um curso que vai até a sexta-feira, 15 dias após já pode receber o certificado, né, porque precisa da pontuação, precisa de todos os dados, e aí serão entregues os certificados posteriormente. Agora, vagas limitadíssimas, né, são 20 por turma, são 4 turmas. Como é que faz para fazer a inscrição? Corre cá, aqui na Rua Santa Luzia, aqui esquina com Riachuelo, no Nath, todo mundo conhece, lá no Setor da Economia Solidária. Amanhã estaremos esperando vocês, venham todos, entendeu? Ainda temos vagas, mas, como você disse, as vagas são limitadas. Venha logo, garanta a sua qualificação. Você que já entende da culinária, você também que ainda deseja aprender, é uma grande oportunidade para que você possa ser um empreendedor, né, abrir seu próprio negócio, receber as encomendas através das redes sociais, que hoje é uma área também que a gente tem visto que tem ampliado a geração de renda, uma renda extra, e qualificação não quer demais. Precisa de algum documento específico para se inscrever nesses cursos? Precisa sim, axérico de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. É o básico. Até que horas pode ser feita a inscrição? Até as 13 horas. Das 8 às 13 horas, vocês podem vir amanhã, na segunda-feira, entendeu? Mas venham, garanta a sua vaga, porque o curso é muito bom e já começa na própria segunda-feira.